Música Precisamos sempre ouvir a voz do coração E sendo assim, eu lhe digo hoje com muito carinho, com muito respeito Siga suas convicções em vez de ficar escutando a opinião dos outros São muitos aqueles que falam, mas poucos os que estão vivendo seus problemas, enfrentando suas dificuldades Ninguém consegue entender plenamente suas circunstâncias, por isso guia-se apenas por aquilo que sente Acredite que você tem capacidade para vencer qualquer barreira que se atravesse no seu caminho Basta confiar mais em si mesmo e usar sabiamente suas forças para seu benefício Basta ter muita fé, confiar no seu caminho e entregar os seus planos ao Senhor E com certeza, o melhor para você acontecerá Creia, confie Deus tem um propósito muito especial para a sua vida que só Ele conhece Ele planejou os mínimos detalhes no dia em que criou o firmamento Planejou com o mesmo cuidado cada detalhe de seu nascimento Sabe a cor dos seus olhos, a textura dos seus cabelos, os acontecimentos dos seus dias Cada como, quando e onde E Deus tem um plano tão perfeito desde a eternidade para tocar outras vidas através da sua vida Porque Deus te abençoa com suas dádivas sem medidas Com um bem mais duradouro, pois considera sua vida o mais precioso tesouro E você é parte dos planos de Deus E é por isso que compartilho hoje este Salmo Esta poderosa oração para você que sentiu tocado com estas palavras Para você é o Salmo 91 Deus o nosso protetor A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo E se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso Pode dizer a Ele Ó Senhor Deus Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus e eu confio em Ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas Você estará seguro A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo Você não terá medo dos perigos da noite Nem de assaltos durante o dia Não terá medo da peste que se espalha na escuridão Nem dos males que matam ao meio-dia Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado E dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada Você olhará e verá como os maus são castigados Você fez do Senhor Deus o seu protetor E do Altíssimo o seu defensor Por isso nenhum desastre lhe acontecerá E a violência não chegará perto da sua casa Deus mandará que os anjos dele cuidem de você Para protegê-lo aonde quer que você for Eles vão segurá-lo com as suas mãos Para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras Com os pés Você esmagará leões e cobras Leões ferozes e serpentes venenosas Deus diz Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei Os que reconhecerem que eu sou Deus O Senhor Quando eles me chamarem Eu responderei Estarei com eles nas horas de aflição Eu os livrarei E farei com que sejam respeitados Como recompensa Eu lhes darei vida longa E mostrarei Que sou O seu Salvador Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Veio a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça Compartilhe também Divulgue esta oração de hoje Com certeza Vidas serão sempre transformadas Assim um grande abraço Que o Senhor sempre te proteja Sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto